E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nesse videozinho a gente vai falar sobre artérias e pressão arterial. Em primeiro lugar, é legal que você entenda o que é uma artéria. Artéria é um vaso sanguíneo e, olha só, artérias são vasos nos quais o fluxo sanguíneo sai do coração. Isso é importante. A gente, às vezes, acha que artérias são vasos que carregam sangue arterial. Nem sempre isso é verdade. Todas as artérias têm um fluxo sanguíneo que sai a partir do coração para algum lugar. Bom, quando a gente pensa numa artéria, é importante conhecer quais são as estruturas que compõem a parede desse vaso. Olha só, nesse esqueminha, você pode ver que o tecido mais interno com o qual o sangue tem contato é um tecido epitelial que a gente chama de endotélio do vaso. Então, olha só, lembra que esse cara aqui é o endotélio. Bacana. Logo depois do endotélio, a gente tem uma camada de tecido conjuntivo com uma grande quantidade de fibras de elastina. Vou marcar aqui para você. Olha só, elastina. Envolvendo essa camada, você tem uma terceira camada de musculatura lisa. Olha só, esse cara aqui é um músculo liso de contração involuntária. Por fora dessas camadas, você vai ter o que a gente chama de túnica adventícia, que protege a artéria de injúrias externas. Então, túnica adventícia. Bacana. Olha só, a camada de elastina e de músculo liso, a gente chama comumente de túnica média. Olha só, túnica média. E essa túnica média, a existência dela, tem algumas consequências importantes para o funcionamento da artéria. Pelo fato de ter essa camada de elastina, toda vez que o sangue passa pela artéria, ele deforma a parede do vaso, que, em resposta a essa deformação, devolve a energia elástica para o sangue. E, portanto, as artérias, por conta da elastina, elas pulsam. E você consegue sentir isso no seu pulso ou no seu pescoço. Além disso, pelo fato de ter musculatura lisa, que contrai e relaxa, as artérias podem controlar o seu calibre. E olha só, artérias controlam o seu calibre. E é por isso, por essa variação de calibre da artéria, que surge um parâmetro extremamente importante para entender o sistema circulatório, que é a pressão arterial. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce nas paredes do vaso. E isso é uma função da contração do ventrículo, lá no coração, e do grau de contração das próprias artérias. Quando você mensura a pressão arterial, você vai notar que, normalmente, o pessoal te apresenta dois valores. Quem são esses valores? Para uma pessoa saudável, em repouso, em média, essa pressão arterial, o pessoal te apresenta como 12 por 8. Bom, isso aqui é uma medida de pressão. O que significa esse 12 por 8? Na verdade, 12 é o equivalente a 120 milímetros de mercúrio. Enquanto que o 8, na verdade, se relaciona a 80 milímetros de mercúrio. E aí você pode se perguntar, mas por que dois números? Por que dois valores? Na verdade, esse valor aqui, 120 milímetros de mercúrio, é aquilo que a gente chama de pressão sistólica. Olha só. A pressão, lembra aí, pressão sistólica, é aquela pressão exercida pelo sangue sobre a parede do vaso, quando o ventrículo, lá atrás, está contraído, empurrando o sangue para o sistema vascular. A outra pressão é a que a gente chama de pressão diastólica. Olha só. Esse cara é a pressão diastólica. É a pressão que o sangue exerce sobre a parede do vaso, quando o ventrículo, lá atrás, está relaxado. E é por isso, então, que quando você afere a pressão arterial de alguém, você vai aferir dois valores. A pressão sistólica, o ventrículo está contraído, e a pressão diastólica, o ventrículo está relaxado. É isso aí. Abraço. 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 Abraço.